Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. Tô puto com o Vini, ele me deixou todos os rounds sozinho B. Aí na hora que eu falei que é rato, ele falou, não, não dá pra pé. Eu falei, não vou, segura lá, bicho sozinho como é bom. Foi B lá e tomou no cu. Tá vendo como a vida cobra? O mundo gira. Vai aprendendo rápido, o mundo gira. O mundo gira, a vida cobra. Ó, FNX, tio, tô vivo. Só vai aparecer se o cara bangar, né, primo? Your Sneaker, que que é isso aí? O que é o tênis do Vini, que é feio pra uma porra. Feio pra caralho, velho. Ó, que isso, cara? É porque ele tá indo rápido, velho. Ah. Eu matei o carnazel, porra, pra ver se ele não joga aí. Ah, Felipe. Ixi, ixi. Moeou, moeou. Agora deu pra ter mais mal, bota. Meu Deus. Qual é o comando lá que volta? Log, address. Log, address 1. Pega. Pega o Flávio. Pega o Flávio. Ah, nós podemos cruzar, nós podemos cruzar. Pega o Flávio. Pega o Flávio. Tá com o Bresha nadando. Pega o Flávio. Um af-cat. Cat morto. Pega o Flávio. Pega o Flávio. Pega o Flávio. Pega o Flávio. Um mais. Pega o Flávio.